Não é pod, tá, New Order, Apple, Old Rock, Hip Hop, eu se discuto de tudo. Olá, eu sou a Luísa, sou modelo da agência UEI, tenho 18 anos, sou do Rio Grande do Sul. Eu comecei na minha cidade, como cursinho de modelo foi um sonho de criança. No início eu sentia muita saudade de casa, mas agora eu adoro, adoro ser modelo, adoro viajar, aprender línguas. Estou indo para o Nova York agora no mês de agosto, espero que lá tudo dê certo. Eu amo a Triton, é a minha segunda campanha, eu fiz a campanha passada de inverno. Eu amo a Triton, é a minha segunda campanha, eu fiz a 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 campanha